Informo que haverá uma pequena inversão aqui na ordem da pauta, de forma que os próximos itens são os itens 12 e 25. O item 12 é o processo 48.500.1407.2000, dígitos 78. Regularização da cooperativa de eletrificação rural de Araraguama, limitada. Diretor relator, doutor Reis Barros. Informo que há pedido de sustentação rural. O processo de regularização das cooperativas de eletrificação rural teve início em 1995, com a adição da Lei nº 9.074, que previu em seu artigo 23 o enquadramento como permissionárias daquelas cooperativas que, de fato, estavam prestando serviço público de distribuição de energia elétrica a um público indistinto. O definido artigo previu, em seu parágrafo 2º, que o processo de regularização das cooperativas seja definido em regulamentação própria. Desde então, foram editados inúmeros diplomas legais e regulamentares, objetivando disciplinar esse processo de regularização das cooperativas, como a resolução da ANEVA 3.333, de 1999, a 012, de 2002, as leis 10.488, de 2002, 10.848, de 2004, 11.292, de 2006, os decretos 4.441, de 2002, 6.160, de 2007, as resoluções normativas 205, de 2005, 213, de 2005, 298, de 2008, 4.7, de 2011 e, finalmente, a 704, de 2016, entre outros. No caso da cooperativa de eletrificação rural Araruama, a Serau Araruama, o procedimento para sua regularização foi instaurado pela ANEL em 29 de março de 2000, sendo a instrução do processo realizada desde então pela SCT. Como as etapas do processo de regularização foram compatibilizadas, as áreas de atuação da Serau Araruama e da Concessionária Ampla, por meio da resolução homologatória 109, de 2005, e foram estabelecidas as tarifas básicas de energia comprada, de fornecimento, bem como os encargos setoriais referentes à Serau Araruama, necessários para o cálculo das tarifas iniciais da cooperativa após a regularização, como permissionária conforme a resolução 582, de 2007 e 648, de 2008. Com a aprovação, mediante a resolução normativa 298, de 2008, do modelo de contrato de permissão, a ECT emitiu nota técnica 073, de 26 de março de 2008, recomendando à diretoria o enquadramento de regularização da Serau Araruama como permissionária. E, nesse sentido, acompanhando a recomendação da ECT, a diretoria da ANEL deliberou pela emissão de resolução autorizativa, a de 1351, de 2008, emitida em 29 de abril de 2008, que promove o enquadramento da cooperativa como permissionária. Conforme estabelecido o parágrafo único do artigo 1º referido à resolução autorizativa, a eficácia do enquadramento da Serau Araruama como permissionária foi condicionada à assinatura do contrato de permissão, isso no prazo de 45 dias, a partir da publicação da resolução, isso em 2008. Entretanto, sob a alegação de existência de conflitos acerca da delimitação das poligonais envolvente na sua área de atuação, a Serau Araruama informou à ECT sobre a impossibilidade de assinatura do contrato de permissão no prazo definido, solicitando o prazo adicional. Diante da resposta contrária da ECT, a Serau Araruama obteve decisão judicial suspendendo os efeitos do artigo 1º da resolução 1351, de 2008, sendo a ANEL comunicada sobre o assunto em 26 de junho de 2008. Em 1º de dezembro de 2010, o governo do ofício 970 da ECT comunicou à Serau Araruama sobre a revogação da decisão judicial que suspendia os efeitos do artigo 1º da resolução 1351, de 2008, solicitando o envio das vias do contrato de permissão devidamente assinado, isso agora em 2010, depois da sustração da decisão judicial. Como a Serau Araruama não respondeu ao ofício supracitado, tampouco enviou as vias do contrato de permissão assinada, a ECT consultou à Procuradoria Federal de Junta Anel, solicitando a orientação para a continuidade do processo. Em resposta, por meio de memorando 2.4.3.2011, a Procuradoria apresentou esclarecimentos diversos sobre o assunto, dos quais destaca-se a possibilidade de ANEL em caso de insucesso no processo de regularização da cooperativa, emiteu a declaração de unidade pública sobre o bem da cooperativa necessária à execução de serviços públicos para fins de apropriação. Em 29 de março de 2011, por meio da carta 716, a concessionária Ampla pleiteou à ECT a revogação da autorização concedida à Serau Araruama, tendo em vista sua não regularização como permissionária, com a consequente assunção pela Ampla em caráter definitivo de serviço de distribuição na área de atuação da Serau Araruama. Esse pedido foi retirado em algumas oportunidades. Em 21 de dezembro de 2011, a ECT emitiu o memorando 970, dirigido à Procuradoria Federal, informando primeiramente que realizou a reunião com a Serau Araruama, no qual foram esclarecidas as questões referentes às poligonais de sua área de atuação. Na mesma oportunidade, entretanto, a ECT informou que, sobre um ópice técnico apresentado pela extinta Supervisão de Regulação Econômica, SRE, relativa à impossibilidade de atualização das tarifas básicas e iniciais da cooperativa em virtude da total desatualização dos parâmetros utilizados que remeteu ano 2003. Segundo a ECT, a SRE recomendava aguardar a conclusão da audiência pública 019-2011 que definiria a metodologia da revisão tarifária das permissionárias prevista para a meia de 2012. Em face dessa situação e dos pedidos da Ampla para a assunção dos serviços da área da Serau Araruama, a ECT solicitou à Procuradoria um novo parecer jurídico. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 046 já em 2012, no qual recomendou primeiramente aguardar a definição da metodologia da revisão tarifária das permissionárias para verificar se o processo de regularização poderia ainda ter sucesso e, posteriormente, em caso de sucesso, dar continuidade aos procedimentos de assunção dos bens da cooperativa e transferência dos serviços para a Ampla. Em 2 de fevereiro de 2012, a Serau Araruama se manifestou no processo, supostamente apresentando-se disposta à assinatura dos contratos de permissão desde que ele fosse fornecido as informações referentes às tarifas básicas iniciais. Em 5 de março de 2013, os procedimentos da revisão tarifária das permissionárias foram aprovados pela ANEL por meio da Resolução 537, que aprovou sobre o módulo 8.1, 8.3 e 10.3 do ProRet. Em 16 de julho de 2013, por meio da Cárcia 174, a Ampla reiterou o pedido de revogação da permissão da Serau Araruama. Em 12 de setembro de 2013, a ACT solicitou a antecipação do sorteio diretor-relator para o processo, tendo mesmo distribuído a relatoria do diretor Edivaldo Santana, em 16 de setembro de 2013. Em virtude do termo do mandato diretor Edivaldo no fim de 2013, em 17 de março de 2014, a Secretaria-Geral promoveu a redistribuição do processo, sendo amedistribuído, considerando que a instrução do processo não estava finalizada em 27 de março de 2014, mediante o memorando 166 da nossa assessoria, a assessoria retornou aos autos a ACT para instrução e posterior devolução para fim de deliberação. Tal pedido foi reiterado a ACT ao longo do ano de 2014, 2015 e início de 2016, conforme a memoranda 05 de 2016, de 8 de janeiro de 2016. Não havendo informações nos autos sobre o encaminhamento adotado ou avanço na instrução do processo, convoquei a ACT para a renda interna, realizada em abril de 2016. Na oportunidade, a ACT informou sobre a publicação da resolução 704 de 2016, que concedeu o prazo adicional de 180 dias, a partir da hora de sua publicação, para as cooperativas que se encontravam em processo de regularização, assinar os termos aditivos recém-aprovados no contrato de permissão. E, nesse contexto, a ACT sugeriu aguardar a possível manifestação da Seraora-Aruama dentro desse prazo, para somente depois tomar as novas providências. O reverido prazo expirou em 24 de setembro de 2016, sem que haja notícia de que a Seraora-Aruama tenha assinado o contrato de permissão ou mesmo o termo aditivo. É o relator. A assentação oral será feita pelo Dr. Juan Inácio Campos, representante da Raroama Limitada. Bom dia a todos, senhor diretor, senhores diretores, senhor procurador. Eu vou, seu objetivo, me ater à parte final ali. Eu não vou rememorar que nós, capitaneados pela InfraCorp, tivemos diversas reuniões aqui em busca do processo de regularização. Só com relação ao referido prazo ali, de 24 de nove de 2016, a OCB tinha, que é o órgão que nos orienta até, já que estamos lá no interior do estado do Rio de Janeiro, a OCB que está aqui em Brasília, ela tinha protocolado até um pedido de prorrogação e pediu que aguardássemos. E como não houve um resultado, sim, de que não haveria qualquer modificação, nós enviamos um e-mail à agência, até por orientação da OCB, José Manso e Tinano, dizendo que, como foi expirado o prazo, não nos foi enviado o contrato, porque nós não recebemos o contrato para que trouxéssemos assinado, não recebemos aditivo. A resolução 704, a todo momento, ela fala de aditivo contratual. E eu não recebi sequer o contrato, então eu não teria como assinar aditivo contratual sem o contrato, já que eu não tenho nenhum aditivo a receber. Então, isso impossibilitou. A cooperativa, hoje, ela está pronta para essa permissão, para essa assinatura de contrato, no entanto, não nos foi enviado o contrato. Desde 2000, quando iniciou o processo, nós atendemos todas as solicitações da agência. Tivemos uma divergência quanto à questão de área, o que levou até a judicializar. Isso foi superado, tentamos uma mediação administrativa sem sucesso, já que a concessionária insiste na retomada da área. Claro, a nossa cooperativa, ela fez um bom trabalho nessa área. Então, ela desperta o interesse claro da concessionária. Só que, desde lá, não deixamos de atender nenhuma solicitação da ANEL, de quando solicitou número de consumidores, cooperados por quilômetro de rede. E, de lá para cá, viemos atendendo. Com relação a essa resolução normativa 704, realmente, nós aguardamos o posicionamento da OACB. E, quando nos foi informado que não vai ser prorrogado, nós enviamos um e-mail, aliás, por orientação da organização das cooperativas, essas duas pessoas da ANEL, dizendo que, inspirado o prazo, não nos foi encaminhado o contrato para assinatura e o termo aditivo. Portanto, é de nosso interesse participar, assinar o contrato, a assinatura do contrato. Fizemos a Assembleia, já, inclusive, aprovando eventual minuta de contrato, já que não recebemos o contrato, e eventuais aditivos para que a diretoria já ficasse avalizada pelos cooperados para poder firmar essa assinatura. Então, eu peço a vossas senhorias que, nesse processo, dê provimento para que prossiga o processo culminando com a assinatura do contrato de permissão de serviço público. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, então, aqui nós temos um caso de uma cooperativa que, desde 2008, ela tem uma resolução da ANEL que a enquadra como permissionário de serviço público e condicionada a eficácia dessa resolução à assinatura do contrato, do competente com o contrato de permissão. Acontece que, desde 2008, tem havido vários entraves à assinatura desse contrato, primeiro judicialmente, depois com uma definição de metodologia de cálculo de tarifa, e, em 2012, a Procuradoria foi incitada a se pronunciar sobre esse caso, como já destacou o diretor-relator, e ela emitiu esse parecer 46 de 2012. Então, primeiro, recomendou que tivesse essa definição da metodologia da revisão tarifada das permissionais para ver se esse processo de regularização poderia ter sucesso. Isso já foi feito, todos os prazos que poderiam ter sido concedidos já foram concedidos, temos uma nova manifestação aqui que realmente a gente não conhece, foi posterior à manifestação da Procuradoria, então, assim, teríamos que verificar essa condição de não ter sido enviado o contrato, mas, estando esse estado de coisas que dá não assinatura do contrato, a Procuradoria recomenda que seja dada a providência que é pertinente, que é, não sendo assinado o contrato, quem tem que assumir o serviço é a concessionária local, claro que precedido lá dos procedimentos para vocês desapropriar os bens que são da cooperativa, então, a manifestação da Procuradoria é persistindo essa situação de não assinatura do contrato de permissão, que haja assunção do serviço pela AMPA precedida das adoções das providências legais cabíveis, em especial com relação à desapropriação dos bens da CERAL. Trata-se do processo de regularização da cooperativa de eletroficação rural com o permissional de exercício público de energia elétrica iniciado no ano 2000. Como apresentado no relatório, a previsão legislativa e regulamentada desde o ano 90 para que o processo de regularização das cooperativas seja realizado, esse processo pode levar às duas situações, a regularização da cooperativa com permissão área quando há prestação de serviço de distribuição de energia elétrica a público indistinto ou regularização da cooperativa na condição de autorizada, conforme previsto no artigo 9 da resolução 012-2002. A CERAL Arruama se enquadra no primeiro caso, de forma que a regularização da cooperativa com permissão área de submetência à regularização e definição de tarifas pela ANEL é necessária para garantir a prestação de serviço público de distribuição de forma adequada conforme previsto na legislação em vigor. Ocorre que desde 2008 o processo de regularização está obstetado em virtude de ações diversas da cooperativa tendente a postergar a assinatura dos contratos de emissão tais como rediscussão de poligonais e dos parâmetros e dos parâmetros e metodologia utilizada para definição das tarifas o atraso no processo de regularização foi tamanho que as informações coletadas para definição das tarifas iniciais da cooperativa se tornaram defasadas implicando necessidade de complementação de informações pela cooperativa conforme registro pelo SRE através de memorando 315 isso em 2011 e solicitado a cooperativa no ofício circular 014 também em 2011 apesar de se mostrar disposta a assinatura dos contratos de permissão em fevereiro de 2012 em reunião realizada com a SRE em março de 2012 ficou registrado que a Ceral Araruama ainda tinha informações pendentes tendo sido concedido um novo prazo até de 2012 para prestar esse foi o último registro de participação da Ceral Araruama no processo desde então a interessada quedou-se silente com relação ao processo de regularização demonstrando taxamente não tem interesse em sua continuidade desde a data em que foi realizado o primeiro sorteio do relator para o processo em 16 de setembro de 2013 passaram-se mais de 3 anos sem manifestação da interessada tampouco a SCT juntou ao processo qualquer documentação que demonstrasse algum avanço em direção à regularização da cooperativa com o permissionário entendo que a JT de Anel reconheceu em sucesso no processo de regularização da Ceral Araruama adotando medidas com vista à preservação da prestação de serviço público de forma adequada toda a regulamentação está posta e os escravamentos necessários para a regularização foram prestados pela ANEL sendo que a maior parte das cooperativas em condições semelhantes já se regularizaram há bastante tempo não sendo razoável essa pendência na regularização da Ceral Araruama após tantos anos diante desse impasse conforme manifestado pela Procuradoria em seu parecer 46 deve-se direcionar o processo para aplicação da medida prevista no parágrafo único do artigo 1º da resolução 109 que prevê não ocorrendo no prazo regulamentar a assinatura do contrato de permissão decorrente do processo de regularização a que alude o artigo 23 da lei de 1974 de 7 de 1995 serão assumidos pelos concessionários locais os serviços de distribuição de energia elétrica nas áreas de atuação da SEER que integram as áreas delimitadas por esta resolução excetuadas aquelas compreendidas no conjunto de instalações de uso privativo localizado na área rural observados os critérios de procedimentos estabelecidos nos artigos 13 e 14 da resolução 1012-2002 ou seja não havendo a regularização da prestação de serviço com exceção das áreas rurais de uso privativo dos associados da cooperativa as demais áreas devem ser transferidas para atendimento da concessionária local no caso a ampla com a incorporação dos ativos de propriedade da cooperativa necessário para a exceção de serviço público de distribuição evidentemente deve ser considerada a incorporação dos critérios de indenização previstos nos artigos 13 e 14 da resolução 012 como se trata de medida que envolve a expropriação de bens particulares da Seraruama é importante ser observado o processo legal eventualmente com necessidade de declaração de utilidade pública dos bens necessários a prestação de serviço pela concessionária local nesse contexto entendo que a Bíblia diretoria neste momento determina a SCT que proceda a abertura de instrução do novo processo com o objetivo de promover a transferência da prestação de serviço público de distribuição nas áreas atualmente atendidas pela Serau Araruama para a concessionária local avalio importante determinar o prazo de conclusão da instrução desse novo processo em até 120 dias contado da prestação da presente deliberação enquanto isso o presente processo de regularização fica sob o Estado podendo ser extinto por perda de objeto após a deliberação pela transferência dos ativos conforme previsto no artigo 14 da norma 01 de organização da ANEL dentro do exposto que consta no processo 435-014-07 barra 2000 de 78 o voto determinar a SCT que proceda a abertura e instrução de novo processo administrativo com o objetivo de promover a transferência de prestação de serviço público de distribuição nas áreas atualmente atendidas pela Seraora Aruama para a concessionária local e sobre estará a decisão final sobre o prédio processo de regularização o prazo para a conclusão da instrução do novo processo mencionado no item 1 do parágrafo anterior será de 120 dias contado da presente deliberação portanto esse é um processo que já se arrasta desde 2000 e evidentemente toda vez a gente identifica um obstáculo é um processo de postergação evidentemente uma vez que as demais permissionárias já assinaram esse contrato essa informação que foi feita na sustentação oral evidentemente na nossa avaliação é mais um obstáculo a ser colocado no sentido de postergar a decisão então como esse processo já estava digamos assim parado já há um certo tempo e na nossa avaliação o único óbito que existia era com relação a nova resolução que deu um prazo de 180 dias como esse prazo evidentemente ele foi superado e evidentemente que essa preocupação é uma preocupação nossa do ponto de vista de cumprir o regulamento e também da permissionária da cooperativa evidentemente que ela não pode simplesmente ficar postergando área eterna essa decisão e a decisão é no sentido de ou assina ou não assina então se por acaso existe essa discussão que foi colocada na sustentação oral não tem por que não assinar simplesmente é só vir aqui na agência identificar onde é que está o contrato e aí o contrato a ECT já dispõe desse contrato está à disposição então se realmente existe o interesse existe uma determinação existe uma decisão de assinar está aí para ser assinado não tem problema nenhum claro pode existe por parte da empresa até essa inércia que foi mencionada e na realidade é porque quando a empresa veio a SRE falavam bom a gente tinha a discussão da área perdemos vamos assinar da forma que está a SRE falou bom eu agora preciso proceder com uma audiência pública para a nova forma de revisão tarifária então pediu que olha vocês vão ter que aguardar então a gente aguardou esse prazo agora da 704 e seguindo a OACB como a OACB disse não vai ter então enviamos porque da prorrogação que aguardávamos a OACB não é protelação não é porque isso é sabido aqui as cooperativas sempre buscaram tratamento diferenciado por conta do regime jurídico próprio então a gente sempre lutou por isso então a partir do momento que não não há mais possibilidade já houve uma abertura muito grande na ANEL com relação a isso a questão da tarifa requerida não existe mais óbvio na realidade o que a gente imaginou foi o que aconteceu da primeira vez os contratos chegaram na empresa acho que foi até via e-mail ou via correio na época para a empresa vir e trazê-los assinados é isso que a empresa aguarda obrigado em discussão bem compreendi então doutor o que o senhor está dizendo é a abertura do processo estamos aqui encaminhando no sentido de fazer a transferência de serviço mas se de fato a permissionária ou a futura permissionária está em condições de imediatamente assinar o contrato doutor Ivo que é o superintendente que está aqui o senhor pode na sequência procurá-lo e ver a forma de operacionalizar assinatura se é que já tem essa autorização pela assembleia e o contrato já está preparado então isso naturalmente não inviabiliza a assinatura do contrato desde que feito imediatamente senão quando a diretoria está decidindo é por abrir o processo de transferência do serviço para concessionária local é isso exatamente isso na hora que nós estamos deliberando por 120 dias contado a partir dessa data se houver esse interesse e a evidente assinatura do contrato eu acho que atender o nosso objetivo o que não pode é continuar como está o processo parado sem nenhuma decisão por parte da cooperativa então se há essa decisão nós evidentemente cumprimos o nosso objetivo é no sentido de tomar uma decisão e a decisão é no sentido de iniciar o novo processo de administrativa ok então assim para que não haja dúvida o senhor o Ivo que é o subreddente que está aqui responsável por isso o senhor pode combinar com ele a forma de operacionalizar se for o caso ok em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo portanto que a ditadura decidiu por determinar esse CT que proceda a abertura de instrução de novo processo administrativo com o objetivo de promover a transferência da prestação do serviço público de distribuição nas áreas atualmente atendidas pela Seral Aranuano para a concessionária local no caso a ampla e isso com prazo de 120 dias a partir de hoje da deliberação e sobrestar a decisão final sobre a presente processo de regularização com as observações que fizemos aqui no âmbito da discussão próximo item